Queridas companheiras e companheiros da Unidade Popular pelo Rio Grande, simpatizantes da nossa candidatura, cidadãos e cidadãs que prezam a democracia. Nós estamos num processo eleitoral muito difícil. Há uma campanha organizada pela grande mídia contra a eleição da presidenta Dilma, que está alcançando já as raias de uma manipulação eleitoral agora no segundo turno. E quando nós falamos isso, nós falamos que a autoridade de quem como ministro da Justiça combateu a corrupção nesse país sem tréguas, deu autonomia, reforçou a Polícia Federal, deu condições de trabalho para que a Polícia Federal trabalhasse de maneira republicana, como fez durante todo o governo Lula e fez especialmente na minha gestão. Inclusive com reflexos aqui no Rio Grande do Sul, vocês se lembram disso. Mas isso que está sendo feito agora é uma manipulação eleitoral brutal para influir no teu voto. Vamos nos organizar, vamos lutar, vamos distribuir esse vídeo, alertar a população que é um golpe político em curso. Um golpe que tem por objetivo deformar a vontade eleitoral. Não deixar que as pessoas formem o seu juízo a partir do debate político, a partir dos programas apresentados pelos candidatos, mas se é a partir de fatos que estão sendo delatados, que podem ser verdadeiros ou não, e não se sabe ainda quem serão os atingidos. Esta manipulação eleitoral já foi feita no Brasil na oportunidade de eleição do presidente Collor. E ela foi tentada em diversas circunstâncias. Agora ela está sendo efetivada de maneira brutal. É um golpe contra a democracia, é um golpe contra a livre manifestação dos eleitores nas urnas. É um golpe contra a livre manifestação dos eleitores nas urnas.